Fala folgados, aqui é o Falcon, mais um vamos jogar Resident Evil 2. No episódio passado nós encontramos a Claire, nos separamos da Claire, depois encontramos aqui a delegacia de Raccoon City. Raccoon City ou Raccoon City? Eu acho que é Raccoon City. Tentamos salvar um policial que infelizmente foi comido por um zumbi. O zumbi comeu praticamente a metade dele, né? E também encontramos o policial ferido aqui chamado Marvin, que nos deu um mapa do local e também uma faca. Finalmente, olha só, nós temos uma faca. Podemos matar ele. Ele tá ferido, com certeza vai morrer, eu acho. Eu sei o que aconteceu com ele na versão antiga do Resident Evil 2, mas eu não darei spoilers. Então nós iremos continuar nossa aventura agora procurando as três moedas pra abrir a passagem secreta aqui, ó. E com essa passagem secreta nós podemos ir embora desse lugar infestado de zumbis. Poxa vida. Então tá. Tem essa porta que a gente não abriu, precisamos de uma chave com esse símbolo aqui, ó. Um símbolo verde. Interessante. Tem essa porta que nós conseguimos abrir por causa da nossa faca, né? Finalmente, porque era... Tinha algumas silver tapes aqui e ele não podia passar a chave pra cortar. Ele precisava de uma faca, porque a chave acho que não era tão afiada assim, mas... Tudo bem. Antigamente não dava pra gente subir aqui, mas eu percebi que agora dá, né? O segundo andar, a gente precisava de uma escada de emergência pra subir aqui no antigo, mas aqui não. Olha só que beleza. E se eu não me engano, essa estátua aqui, ela tem uma moeda pra gente. Vamos dar uma olhadinha. Ah, um puzzle. Ô, que barulho demoníaco foi este. Apareça. Caramba, tá tudo... Tá tudo fazendo barulho nesse lugar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso... Nosso arquivo. Folhear. Como que eu dou zoom nessa porcaria? Confirmar. Ah, tá. Então, o leão. Cabeça de leão. Uma flor e um dragão. É isso mesmo? Tá bom. O cara não desenha muito bem, não. Tá. Cabeça de leão. Uma folha. Uma folha ou flor, não sei. Eu acho que é um galho com folhas. E... Um dragão voador. Ah... Ou uma fênix, uma águia. Eu não sei. Espaço para confirmar. Achamos! Um medalhão de leão. Que beleza. Até rimou, né? Confirmar. Muito bem. Tá bom. Vamos descer aqui, então, agora. E já colocar ali pra ver se acontece alguma coisa. Se joga uma chave pra gente ou... Dá algum item interessante, né? Usar. Ah, colocamos na direita. Olha. Então o Eliott estava certo. Sim, meu cara. Pois é, tem uma grade. Mas agora que a grade tá aberta, eu acho que daria pra gente pegar uma... Uma serra. Só um momento por causa que tá tocando o telefone. Eu odeio quando o telefone interrompe minhas gravações. Caramba. Olha só. E ele tá gemendo pra caramba, meu amigo. Tá doendo, hein? Enfim. Então tá. Colocamos uma moeda aqui. Vamos prosseguir explorando aqui em cima. Hum. Temos uma escada. Cadeiras e mesas jogadas. Servendo de como barricada. Pra não entrar zumbis, quem sabe? Vamos ver aqui na esquerda primeiro. Porque eu adoro a esquerda. A esquerda pra mim é... É a minha mão mais hábil. Apesar de eu ser... Destro. A minha mão esquerda tem grandes habilidades. Que só eu sei. De desenhar, folgados. Desenhar, desenho, escrita. No teclado, na verdade. Eu mexo muito bem no teclado com a esquerda. É isso que eu estava me referindo. Opa. Hum. Refrigerante? Não. Faz mal pra saúde. Até o zero. Refrigerante zero faz super mal pra saúde. Uma planta. Erva verde? Muito bom. Coloco aqui. Pra gente comer depois. Ô, filha da mãe. Para de fazer esses barulhos. Caracolos, folgados. Esses barulhos... Com... O som bineural é... É... Olha. Eu tô me assustando. Eu mesmo, né? Com meus próprios passos. Como pode um negócio desse? Tá legal. Vamos lá. A senha é... Meia... Não. Não deu certo. Caramba. Então tá. Vamos ver aqui agora. O que que tá escrito aqui? Panfleto turístico foliar. Bem-vindo a Raccoon City. Você sabia? Mesmo sendo o lar de Umbrella Corporation, a titã da indústria farmacêutica, Raccoon City é uma cidade vibrante, com uma história longa e rica. Neste guia, apresentaríamos só algumas das curiosidades mais exóticas da nossa cidade. O edifício do centro da cidade nem sempre foi uma delegacia. Na verdade, era um museu de arte. Olha, por isso que é bem... Por isso que é bonito aqui, né? E eu tô ouvindo várias portas se abrindo e não tô gostando. Vocês estão ouvindo isso? Várias dessas... Características... Mas que diabo? Para de fazer barulho. Jogo maldito. Estou lendo o panfleto. Tá, o panfleto sumiu. Tá no meu inventário agora. Bom, acho que não interessa a gente saber um pouco de... Raccoon City. Ah, olha só, com aquela mesma chave nós podemos abrir esta porta também. Excelente. Alguém fumou aqui pra caramba, né? De nervoso. Cuidado. Vamos lá. Oi? Vou de casa. Tá, vamos pra direita. Vamos para a direita ver o que tem na direita. Espero que tenha alguma coisa interessante. Espero que pare esses barulhos. Tem um terceiro andar também, mas acho que a gente não consegue chegar lá. Tudo faz barulho nesse lugar, né? Cacilda. Nada neste banco. Opa, tem uma porta, mas vamos até o final. Vamos até o final, ver se tem... Opa, já estou avistando um pouco de munição. Excelente. Coloca... Combinar. Eu tô com sete. Tem doze na arma e sete pra recarregar. Cadê o Marvin? Ah, tá ali. Caramba, assustei. Falei, ué? Será que ele se transformou em zumbi? Tá bom. Também não dá pra gente entrar aqui. Então vambora. A gente vai ter que ir naquele lugar mesmo onde a gente abriu aí com a faca, né? Pegamos um pouco de munição, pelo menos. Né, Marvin? Falou, cara. Vou deixar você por aí agora. Espero que quando eu volte você... Esteja vivo ainda, talvez. Mais uma planta. Tá bom. Eu não tenho mais espaço. Mais um pouco de munição. Ah, gostei. E aqui... Tá chovendo. Não dá pra ver nada. Tem uma coisa pra gente acessar aqui, não. Uma mesa cheia de planos e papéis. Quem sabe, não sei. Panfletos. Olha, no Resident Evil 2 antigo, aqui passava um daqueles monstros que sobem parede e tem a língua gigantesca. Isso aqui não vai ser... Ah, não. Caramba. Filha da mãe. Esse jogo aqui, ele tá muito... Tá muito... Tá muito... Real. E eu acho que eu preferia jogar o Resident Evil 2 antigo que o gráfico era mais tipo desenho e não dava tanto... Ah, viu? O resgate. Para o Leste do Rio. Aterrissagem no RPD. Minutos. Opa. Repito, aterrissagem. Alguém tá aterrissando aqui? Um helicóptero, quem sabe? Oh, eu ouvi coisas. Eu ouvi coisas. Você tá vivo, né, Palermo? Certeza que tá vivo, cara. Uou! Caramba! Ah! Tá, me dá esse rádio aqui. Vamos conseguir falar com alguém, pelo menos. Ah, que legal. Nós vamos... Dar uma olhada agora no cadáver. Olha, que bonitinho, não? É, dá pra ver bem os músculos do... Quem diabo chutou aquela... Caracolos, eu achei que fosse alguma coisa, mas... Era uma parte... Olha só. Tá passando de novo. Uma partícula... De poeira... Que passou na frente da... Da nossa lanterna. Eu achei que era alguma coisa, eu tô mexendo. Caracolos. Vamos lá, povo. Vamos lá. Larga a mão. Caramba, esse jogo aqui tá dando um pouco mais de... Receio que o Resident Evil 7, né? Ou... Aquele lá que tem a família que é doida. Itens confiscados. Também preciso de uma chave. Uma chave diferente. Olha! Caracolos! Cara, olha a minha cabeça, filha da mãe! Que susto maldito! Só porque eu fui... Eu fui ver aqui o... O pôster do... Cadê o pôster do Marvin? Olha! Como é que é? Oficial do mês. Que beleza, hein, Marvin? Tá, não tô vendo nada por aqui. Ah, esses cantos são malditos demais. Vocês dois vão levantar. Aquele cara vai levantar. Não sei. Certeza. Ah, não. Não, 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 não. Uma janela aberta. Ah, caramba. O que dá pra fazer aqui? Dá pra sair? Não. Tá legal. Cancelar, então. Dá pra fechar. Ah, nós precisamos de... Pedaços de madeira pra fechar ali. Tá legal. Vamos prosseguir, então. Vamos lá. Tem alguém aqui? Ah, não. Eu não vou ficar esperando ela, não. Eu não vou ficar esperando essa filha da mãe. Ah, ela quebrou, né? Eu sabia que ela tinha quebrado esse trem. Mas que cacilda. Ô, malditona. Não, não vem. Eu consigo derrubar ela com um tiro? Vamos ver. Não. Uou! Carambas. Eu acabei de deformar. Já tava bem deformada. Fica fácil, né? Vamos lá. Facada, facada. Toma. Não. Levanta não, filha da mãe. Fica aí. No chão. Isto. Maledeta. Detalhe que eu arranquei o pé dela na facada. E do antebraço pra baixo. Não, do cotovelo pra baixo. Caracoles. Essa faca minha aqui é nervosa, hein? Como que é? Olha. Hum. Eu já usei, sei lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um sétimo da faca. Vamos chutar. Mais ou menos um sétimo da faca. Já usei. Que porcaria. Não levanta não, hein, filho da mãe. Ah, eu preciso tampar aqui também. Tem dois lugares pra tampar agora. Fica cilta. Vamos entrar aqui então. Ou de casa? Fecha essa porta. Fecha essa porta agora. Isto mesmo. Beleza. Vamos lá. Opa, mais munição. Que beleza. Excelente. Vamos prosseguir. Várias máquinas de refrigerante. O pessoal gostava de um refrigerante aqui, hein? Opa, o que nós temos aqui? Registro dos acontecimentos. 25 de setembro. Olha só. Mais dois dias. O aniversário da minha esposa. Estamos transformando a delegacia em um abrigo temporário devido à subter epidemia. Todos os agentes da polícia receberam instruções para dar prioridade máxima à segurança dos cidadãos, conforme tentamos acomodar o máximo possível de pessoas. 25 de setembro. Adendo. Um dos refugiados nos atacou na meia-noite. No meio da noite. O que resultou em um policial morto e três feridos. O indivíduo em questão foi rapidamente detido. Acreditamos que seja um simples caso de colapso nervoso devido ao estresse intenso. 26 de setembro. Um dia antes do aniversário da minha esposa. Uma multidão atacou a delegacia hoje, resultando em baixas. Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar atrás das barreiras de emergência. Mas, como estamos cercados, vai ser difícil escapar. Não sabemos se será possível consertar os nossos comunicadores. Então seguimos isolados do resto do mundo. 27 de setembro. Finalmente é o aniversário da minha esposa. Houve... Houve não, né? Houve outro confronto ao oeste da delegacia por volta de uma hora da tarde. Doze pessoas morreram e só sobraram poucos sobreviventes. Tudo por aqui está um caos. E fica cada vez pior. David Ford. Tá legal. Interessante estar sabendo mais o que aconteceu aqui com a nossa delegacia, né? E como que chegou a esse ponto. Tem alguma coisa aqui. Opa, temos um mapa. Mapa, primeiro andar da delegacia. Tá meio ensanguentado, né? Mas tudo bem. Ah, olha só. A caixa. Sala de caixa forte. Laboratório fotográfico. Nesse laboratório de fotografia aqui é onde a gente salvava. No antigo. Não sei se vai dar pra fazer a mesma coisa. Tem uma televisão ligada aqui ainda. Não sei como. Olha, crianças sumidas. Interessante. Tá. Tem mais alguma coisa. Opa! Ah! Não, não, não. Não sobe ainda não. Calma. Tem uma porta ali, cara. Vamos ver o que tem nessa porta primeiro. Tá. A porta tá. Deixa eu adivinhar. Eu preciso de um alicate pra abrir aqui. Porque não dá pra dar um tiro nela. Alguma coisa assim. Vocês falam nos comentários. Pô! Na verdade, na vida real. A gente não consegue quebrar. Uma corrente com um tiro. Será, meu amigo? Não sei. Preciso pesquisar depois. Mas é que a gente tá acostumado com os filmes, né? Afinal de contas, isso daqui é um videogame, né? Podia ser igual. Tá legal. Bom, o único lugar pra gente... E é aqui mesmo. Vamos lá, então. Uh! Ah, cacilda. Já tem um maldito ali. E você, meu cara? Você tá bem aqui? Opa! Você tem alguma coisa? Ah, mais munição. Muito bom. 26. Por que que ele parou de bater? Ele me viu? Tem sangue por toda parte aqui. Aqui não tem como ir mesmo, né? Não. Ô, gordão. Caramba, olha só. Até depois de morto, o cara tá tentando pegar salgadinho na máquina. Como pode? Como pode a gula chegar nesse extremo? Né? Cacilda. Ô, gordão. Esse vai ser difícil de matar, hein? Ô, gordones. Chega mais aqui. Tem mais alguém por aqui. Ah, tem um ali, ó. Você vai levantar também, não vai não, cara? Vamos chamar o gordão pra cá. Ô, gordão. Toma. Uh, arranquei um pedaço ali do crânio dele já. Caramba, você berra demais, não? Essas chacoalhadas de cabeça que eles dão é muito bizarro. Caiu, 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 caiu. Beleza. Toma facada, facada. Um, dois, três, quatro. Quantas facadas eu preciso? A gente precisa contar. Será que quatro? Só quatro? Não, não pode ser. Só quatro. Será? Tá bom. E você, meu caro? Tá querendo levar um tiro no toba? É só levantar que você vai levar um tiro no toba, hein? Tô falando. Aqui. Enchou o meu saco. Eu dou tiro no toba. É assim que funciona comigo. Alguma coisa nas cadeiras aqui, não. Tá bem interditado ali, né? E como que eu conserto a minha faca? Essa é a questão, né? Ah, tem um corredor ali, mas tem uma porta aqui antes. Com licença, gordão. Não vai puxar o meu pé não, hein, filha da mãe. Tá fechado também, cara. Mas não fala qual chave a gente precisa. Ele tava querendo comer o quê? Ó, falei pra vocês, ó. Era no salgadinho, cara. Era no salgadinho, ó. Até depois da morte. O nosso gordones aqui. Buscava um salgadinho. Um Doritos, quem sabe. Ou um Huffles. Tá. O que nós temos aqui? Depósito seguro. Tá bom. Ah, tá muito cheio de corredor. Mas vamos aqui mesmo. Já entrou aqui mesmo, então vambora. Ah, cacilda. Não consigo ver nada. Ah, tá. Pra entrar o número da fechadura. Tá, eu acho que é melhor a gente averiguar aqui primeiro, né? Antes de... 201. Opa, tem uma granada. Tem mais uma faca. O que mais nós temos aqui? Caramba, tem bastante coisa. Que diabo é isso daqui? Parece uma pilha. Caçarola. Eu não me sinto seguro nesse jogo. Tem mais munições? No 109. Tem alguém aqui? Não, eu tô achando que tá seguro aqui. Tá beleza, hein? Aqui tá, aqui tá beleza. Uma 12. Eu quero a 12 agora. Tá, eu preciso de um cartão. Onde que a gente... Cadê o cartão? Não tem cartão aqui? Poxa, eu vi do Marvin nem pra me dar um cartão. Sacanagem. Tem munição da 12. Beleza. 208. Ai, filha da mãe. Sabia. É aquele maldito que tava deitado lá, ó. É ele mesmo. Você vai conseguir abrir essa porta? Vai. É, pra variar, né? Então vem, seu palhaço. Realmente, cara. God damn it. Eu vou falar junto com você. God damn it. God damn it. Mother fuck... Mother fuck... Enfim. Morreu? Ó, tá sem cabeça. O cara tá sem cabeça. Não... Não é possível ele voltar. Se ele voltar... Se ele voltar, vou ficar muito bravo. Tá legal. E agora a gente precisa de um cartão pra cá, então. Excelente. Vambora. Tá, deixa eu continuar vendo aqui. Deixa eu fazer minhas compras. Opa. Uma mochila. 203. Pra aumentar o nosso inventário, quem sabe. Vamos ver aqui o que tá escrito. Sobre o terminal dos armários. O teclado para o terminal dos armários está com algumas teclas faltando. Recomendo que o responsável por essa bagunça encontre teclas sobressalentes e concerte. Ah, nós precisamos achar teclas. Você sabe que é você, desgraçado. Quem mais faria uma porcaria dessas? Bolsas. Folhar. Só tem isso aqui, então. Tá bom. Então tá faltando aqui mesmo alguns teclados. Tá faltando o 2 e o 3. Tá. Se tá faltando o 2 e o 3, então não tem como a gente pegar essa bolsa por enquanto. Porque, ó. Precisa do 2 e do 3. O que dá pra pegar por enquanto? 2 e 8 também não dá. Tá. Desse lado aqui, 1, 0, 9 dá. 1, 0, 9. Beleza. 1, 1, 0, 9. Enter. Ahá. Como eu sou esperto. Absurdamente esperto. Ou não. Ou não. Coisas simples, né? Então tá. Abre esse trem. Vamos pegar mais munição. Beleza. 30 balas. Que excelente. Eu não sei porquê. O jogo tá dando muita munição pra mim. Seria certeza que vai chegar alguma hora aí que eu vou gastar todas. Tá. 1, 0, 6. 1, 0, 6 dá também. Eu não sei exatamente o que é isso daqui. Tá. 1, 0, 6. Todos desse lado dá pra pegar. Uma faca. Uma granada. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu... Calma lá. Vamos combinar com isso daqui porque eu tô sem espaço. Sim. Duas ervas agora nós temos. Que excelente. E essa chave? Chave item importante. Chave deteriorada. Será que é importante mesmo? Eu devia ter guardado algumas coisas lá atrás, né? Como eu sou um imbecil. Tá. Mas é o seguinte. Vamos então. Pera aí. Qual que era o número mesmo? Vamos pegar a faca. Não. Por enquanto a faca não. Então eu quero ver o que é isso aqui. 1, 0, 6. 1, 0, 6. 1, 0, 6. Vamos ver. Que diabo é 1, 0, 6. 1, 0, 6. Enter. É... É... Parecia uma pilha, mas eu tô achando que é alguma granadinha. Tá. Que granada que é essa? Que diabo é isso daqui? Ah, rolo de filme. Rolo de filme não revelado. Ah. Tá legal. Será que eu consigo voltar? Pera aí. Rapidão. Deixa eu ver se... Eu consigo voltar por aqui? Não. Eu vou ter que deixar essas coisas pra trás então, porque eu não tenho mais espaço. Eu não tenho o que fazer. Infelizmente eu não tenho o que fazer. Tem como eu arrancar a cabeça desse gordão na facada? Tipo no pescoço? Que barulho mal... Dito foi esse? Caracoles. Deu até um negócio aqui em mim agora. Tá. Tem esta porta. Deixa eu ver como tá a faca. Beleza. Olha. Tem alguém lá no fundo. Será que me viu? Deixa eu ficar aqui, ó. Caramba. Tá batendo bastante lá o maldito, né? Mas me parece que tem uma grade. Ou não. Olha só que bateção. Caracoles. Que medo. Que receio. Eu não tenho medo. Só um leve. Mas bem leve. Receio. Tá bom. Deixa ele bater lá um pouco. Vamos entrar aqui. Tá muito grande essa sala. Vai levantar aí, ó, palhaço. Isso. Levanta logo então, vai. Facada, 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 facada. Nossa, a faca já tá na metade da vida. Foi? Beleza. Arranquei o braço dele. Que diabo é? Isso eu não tenho espaço. Pálvora. Eu vou enfiar a pólvora aonde? Vai ficar aqui. Uso para pólvora. Munição para pistola. Pólvora. Pólvora de qualidade amarela. Pólvora de qualidade... Ah, tá. Não sobrou muita munição, nada ali assim. Então faça bom proveito de toda pólvora que encontrar. Armas diferentes usam munições diferentes. Então preste atenção na hora de combinar as coisas. Senão, não vai conseguir o que quer. Ah, a gente tinha que fazer isso no Resident Evil 7 também, né? Pegar a pólvora e construir algumas coisas. Tá, o que nós temos aqui? Vamos ver. Ah! Mais municiones. Tá bom. Mais alguma coisa? É a mesma coisa que colocar... Meu nome é Douglas, né? É a mesma coisa que meu nome ser Douglas Danilo. Poxa vida, que ridículo, né? Elliot Edward. Tem alguns arquivos aqui. Marvin. Ah, olha só a mesa do Marvin. Ah, cacilda. Que diabo é isso aqui? Eu vou gastar uma bala, vai. Eu não sei exatamente pra que que serve aquilo lá, mas eu atirei. Deve ser algum colecionável. Primeira tarefa do novato. Ah, minha primeira tarefa. Olha só, tá cheio de sangue. Leon S. Kennedy. Você terá que lidar com um caso muito especial na sua primeira tarefa. A missão é destrancar a sua mesa. A chave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes. Insira a letra na ordem das nossas mesas. Tem duas trancas. Um em cada lado da sua mesa. Você precisa abrir duas. Basicamente, a sua primeira tarefa é lembrar os nomes dos colegas. Mas você já deve ter percebido isso. Não é verdade? Boa sorte, Leon. Aliás, pode ser difícil fazer o Scott te dar uma resposta direta. Tenente Brunegg. Abiscar em um canto. Entre gotas de sangue. Agradeço por não estar aqui, novato. Tá legal. Tá, vamos ver então. Por ordem. E qual que é a ordem aqui agora? Vamos ver. Então é N... N... E... N... E... D... Ned. Tá bom. Eu acho que é isso. Vamos ver. Ned. Confirmar. Quem que era esse cara? Ele tava sentado aqui, né? Nessa mesa. Vamos ver qual que era o nome desse zumbi. Cadê o nome do zumbi, caramba? Ah, não. Vai dizer que eu... Tava na camiseta dele, será? Ah, tá aqui no chão. O nome dele era... Calma lá, deixa eu ver. George. George Scott. Tá bom, George. Infelizmente, eu te matei, cara. Não tem problema, né? Tá. G. R. Marvin. G. M. G. Cadê, caramba? Cadê o G? Tá. O G tá ali, então tá certo. Então é o contrário. Caramba, GRM, né? Certinho. Beleza. Vamos ver o que nós temos aqui. Ah! Carregador grande. Não, pega o carregador. Tem como... Pega esse negócio aqui e tem como a gente combinar. Olha só! Agora cabe 23 balas e meia. Na nossa arma. Que excelente, cara. Muito bom. Será que eu consigo... Pera aí, pera aí. Vamos fazer um teste. Posso estar fazendo besteira aqui agora. Posso estar desperdiçando itens. Tem como combinar com esse trem aqui? Não, não tem. Tem como combinar com aqui, com aqui, com aqui. Não. Com aqui, com aqui. Também não. Com aqui, também não. Com nada. Não combinar com nada. Beleza. Vamos prosseguir. 23 balas e meia. 23 balas e meia. Isso não me deixou nem um pouco mais seguro, tá? Porque a gente tem que guardar. Olha, tem uma bolsa. A gente tem que guardar munição. Hum. Tem um pequeno rastro de sangue aqui, né? Um pequenino rastro de sangue. Quase nada. Bom, amigão. Sabia que você estava vivo, cara. É. You bastard. É isso mesmo, Leon. Gostei, meu cara. Caiu? Não caiu ainda. Caramba. Quantos tiros você vai levar pra cair, filha da mãe? Pronto, achamos o zumbi que aguenta 50 munições de bala. Olha só. Vamos lá. Mata esse cara. Caracoles. Morreu, filha da mãe? Tá. Então não tem como a gente contar as facadas folgadas. Porque cada zumbi aqui tem... Tem um tipo de vida. Teve zumbi que a gente deu dois tiros de cabeça. Na cabeça dele ele já caiu. Esse aqui eu dei cinco pra ele cair e ainda estava vivo, filha da mãe. Então não tem como a gente basear aqui o nosso... As nossas coisas, né? Tá. Tem mais alguma coisa aqui. Mais uma combinação. Como que eu vou saber essa combinação aqui, caramba? Você tem essa combinação aí, meu cara? No seu bolso? Alguma coisa? Não. Tá legal. Tá bom, bora. Opa. Tem um arquivo que eu não tinha visto aqui. Relatório de operação. 28 de setembro, 2h30 da manhã. Só sobramos eu e mais três. Não temos armas, nem munição e os muitos conflitos exauriram nossas mentes e corpos. Não vamos conseguir. A policial Phillips sugeriu que a gente fugisse pelo esgoto. Parece que tem um túnel secreto aqui embaixo. Legado da época que a delegacia era um museu. Descartei a ideia, mas agora não me parece ruim. É, não tem prova nenhuma que exista mesmo o túnel. Nem que o esgoto não esteja infestado de zumbi. Mas também não quero ficar aqui esperando a morte. É arriscado, mas vou tentar descobrir qual é a desse túnel. Elliot Edward. O nosso amigo aí com dois nomes. Que começa com E, né? Será que esse era aquele cara que eu tentei salvar? Lá no começo? Eu não lembro o nome do policial lá que morreu. Olha só. Essa é aquela sala onde a gente estava. Ali é a entrada da delegacia. Que legal. Leon S. Kennedy. Tá bom. Tem alguma coisa aqui? Não. E essa porta abre? Ah, essa é a porta de entrada. Eu preciso de uma chave para sair daqui, carambas. Essa porta aqui dá direto para a delegacia. É um baita de um corta caminho. Que beleza. Mas infelizmente a gente não tem essa porcaria agora. Tá, e aqui dentro tem alguma coisa? Dá para abrir esses armários? Também não dá. Vamos lá, fogo. Muita calma. Abre. De leve, de leve. Vê se aquele gordão acordou. Acordou, filha da mãe? Não. Tá, a gente vai ter que ir lá onde é aquele cara que está batendo mesmo. Tem vários quadros malignos aqui. Tem alguém atrás da gente? Não. Você vai quebrar essa... Nossa, você precisa bater tanto assim, filha da mãe? Ah, eu lembro desse canto aqui. Eu acho que essa janela é bem protegida. Eu não tenho certeza agora. Vamos lá. Vamos combinar. Olha. Mix de ervas verdes. Ah, nós podemos tampar aqui tábuas de madeira. Que beleza. Não tem espaço. Deixa aí então. O que nós temos aqui? A sala de fotografia. Eu consigo salvar aqui? Tomara que sim, por favor. Feche-se a porta. Benefícios medicinais das ervas. Os seres humanos usam ervas para tratar doenças desde o começo dos tempos. Neste livro exploderemos três dessas ervas originárias das montanhas Arklay. Ervas verdes podem curar ferimentos simples, enquanto ervas azuis são usadas para tratar o envenenamento há muitos anos. Já as ervas vermelhas, apesar de belas, não oferecem nenhum benefício medicinal. Bom, era o que se pensava até recentemente. Sabe-se que a combinação das ervas aumenta seus efeitos. Mas foi descoberto que as ervas vermelhas desempenham um papel significativo quando misturadas de forma correta. Se não me engano, tinha que misturar uma verde, uma amarela e uma vermelha. Alguma coisa assim. Segundo um mestre da medicina asiática, a mistura de ervas azuis e vermelhas produz um composto que fortalece a constituição física. Só agora começamos a conhecer todo o potencial dessas ervas e sua capacidade de curar o corpo humano. Pesquisas futuras certamente renderão frutos fascinantes. Muito bom, eu não sabia disso. Opa, vamos ver o que nós temos aqui. Ah, mais munição. Beleza. E aqui, o que nós temos? Tá trancado aqui, caramba. Abre esse trem. Mais pólvora, eu não tenho lugar para colocar, infelizmente. Aqui dá para a gente salvar. Dá para guardar... Ah, dá para guardar coisas aqui, finalmente. Tá. Armazenar. As ervas eu vou deixar. Coloca esse rolo de filme. Espera aí, a gente guarda essa chave. A gente está com o rolo de filme, nós podemos usar essa sala aqui para revelar. É uma sala de fotografia, afinal de contas, né? Pólvora. Deixa eu pegar essa pólvora e vou guardar aqui. Beleza. Guarda essa pólvora aqui, armazenar. Isto mesmo. Muito bom. Vamos ver o que dá para fazer. Acendi a luz. Olha! Estou me sentindo um pouquinho mais seguro. Não tanto, mas enfim. Filme contém evidências. Contém provas. Não deixe fora. Tá. Oh! Erva vermelha. Infelizmente não dá para misturar mais, porque a gente já misturou três ervas verdes. Tá. A gente pode colocar o rolo de filme. Usar. Foto comemorativa. Tá. Essa foto aqui é de uma estátua que tem um livro e um cetro. É uma informação. Beleza. Descobrimos alguma coisa aqui. Dá para revelar mais fotos, então, quem sabe. Né? Beleza. Bom, deixa eu salvar aqui antes, então. Tem uma máquina fotográfica aqui. No Resident Evil 2 antigo, tá vendo que tem uma camiseta aqui? Eu acho que isso daqui é tipo um Wister Egg. Porque se você chegasse na delegacia a um certo determinado tempo, digamos assim, do começo do jogo até a delegacia, você tinha que fazer em um minuto. Eu não lembro exatamente agora. Só que se você fizesse isso, você pegava uma roupa diferente para o Leon aqui. Nesse armário. Eu acho. Não tenho certeza agora. Vamos lá. Sim. Tá salvo. Mas eu tô achando que eu vou deixar agora esse restante para o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Se você gostou, comenta. Dá um gostei. Compartilha, né? Para dar uma força para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva para ver os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã ou boa tarde ou uma boa noite. Dependendo do horário que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. Let it be. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho